DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda Na favela do pó é ele que manda DJ Eduardo é foda, 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 DJ Na favela do pó é ele que manda Sem ter pena de xereca, tu sabe como é que é Hoje a troca te pega lindo, e vocês entram na ponta do pia Pedração, ela senta gostoso, olha ela sem esse pino É um tom de machuca, xereca, xereca, machuca meu pão dos amigos É um tom de machuca, xereca, xereca, machuca meu pão dos amigos É um tom de machuca, xereca, xereca, machuca meu pão dos amigos É um tom de machuca, xereca, xereca, machuca meu pão dos amigos É um tom de machuca, xereca, xereca, machuca meu pão dos amigos Na favela do pó é ele que manda